Ainda em matéria de urbanismo, dizer-lhe que Penafiel já aderiu ao Programa Reabilitar para Arrendar. O município procura agora financiamento para a reabilitação de edifícios antigos, localizados sobretudo no coração da cidade. A Câmara Municipal de Penafiel assinou o protocolo com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana no âmbito do Programa Reabilitar para Arrendar. O objetivo é facultar o financiamento para reabilitar edifícios com idade superior a 30 anos. São 49 hectares no coração da cidade, com 608 casas que vão ter uma vida nova. Este programa é especialmente importante, na medida em que nós temos um extraordinário centro histórico aqui na cidade de Penafiel, mas temos outros polos também urbanos de imobiliário muito interessante e bastante degradados. Esta intervenção consiste em obras de requalificação num conjunto de iniciativas sociais, culturais e ambientais para o desenvolvimento económico do centro histórico da cidade de Penafiel. Aquilo que nós vamos fazer desde já é uma ação muito intensa na divulgação, junto dos principais interessados, portanto dos proprietários, das imobiliárias, enfim, do setor. Este programa quer também fixar jovens naquele que é o segundo conselho mais antigo do Distrito do Porto.